No dia dos namorados você prefere sem parar ou toda hora? Como? O que? Entendi. Toda hora sem parar. Eu sempre entendi outra coisa. Que brisa. Sem parar é muito... Melhor. Parar pra quê? Ai, que vergonha. Toda hora ou sem parar? Sem parar. Gosta de ficar pendurado, né? Ah, claro, tem sempre uma promoção que é o seu tipo. Fale sem parar com a Fala Mais Brasil por chamada. Por apenas 25 centavos você fala um montão e compartilha todo o seu amor no dia dos namorados. E com 45 centavos por dia dá pra mandar torpedos o dia todo. Aproveite. Troca o chip. Claro. Não, 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 não.